Chayanne e Thiago foram expulsos. Quero saber sua opinião. O que você achou? A expulsão dupla é algo que não é comum. É a primeira vez, não é? Que em reality show tem a expulsão dupla? Eu não lembro de ter... E eu fui... Primeira vez. Primeira vez. Juntos é a primeira vez, né? Juntos é a primeira vez. Primeira vez. O que você achou disso? Ah... Então... Você concordou? Você vibrou? Comemorou? Acheu ruim? Complicado. Assim, é porque eu não vi direito a cena. Muitos falam que o Chay foi... Como é que chama? Injustiçado, né? E outros falam que... Quem bateu em quem? Eu sei que um deu uma cotovelada no outro, né? É assim, dizem que ele pegou... Estava com a garrafinha e que ele fez isso. Ó, eu tenho também uma conclusão até agora. Se a direção achou que... Porque eu acho que é aquele negócio. Você é melhor cortar mal pela raiz. Apesar que ontem a Deolane falaram... Também falou pra Débora que ela... Falou que ela não ia continuar no programa se tivessem mantido o Chay Ander. Deu esse RTT todo, não foi? Nossa... É complicado, né? Mas será que foi por isso? Não sei. Tá dando uma titeia aí na internet falando que ela fez uma pressão. Que assim, ó... Não tem como o Chay Ander ficar, porque ele agrediu. Mas eu acho que não foi expulso por conta da Deolane, né? Eu acho que ele foi expulso porque realmente já estava saindo do eixo. Imagina aqueles homens fortes, grandes, tudo um batendo no outro. Poderia ter acontecido... Sei lá... O clima já estava... O clima estava bem pesado. Iria... Poderia acontecer algo bem pior. Mas eu até agora não entendi o que aconteceu. Quem agrediu quem. Né? Eu sei que o Tiago, caramba... Assim... Não... Não me desce. Ah, você não quer adotar o Tiago e levar pra casa, não? Deus me livre! Ele não me desce. Não me desce. Ele tem que fazer um tratamento. Ele tem que ser internado. Tem que tratar, tomar remedinho. Sabe? Não sei, ó... Você tem rancinha? Não, não... Ele não é normal, não. Ele precisa de tratamento. Ele precisa urgente de tratamento. Ser tratado. Eu não sei. Não conheço ele, não sei a essência. Mas o histórico dele não é bom, né? Desde lá de trás que eu tenho um ranço já. Desde lá de trás quando? Do negócio do Neymar. Da mãe do Neymar. Ah, tá. Eu já tenho um ranço. Então, assim, pra mim, ele é um procurador de mulheres mais velhas, ricas, pra se aproveitar. Eu acho isso dele. Me desculpem os fãs dele, mas eu acho isso dele. Ele é um oportunista que corre atrás das mulheres mais velhas, ricas, pra poder se aproveitar delas. E aí você acha que, de alguma maneira, ele também ultrapassa os limites ali do... Não, assim, nossa, demais. Do jogo, você acha que foi... Do jogo, demais. Ele fez um terror psicológico no Chay, né? O menino tinha voltado de uma roça. Ele foi lá, ficou lá, ficou lá. Ele fez o menino ser expulso. Ele fez um terror psicológico. O menino é um terrorista. Então, você não acha que ele é do mal, assim? Você não acha que ele é do bem? Ai, não. Eu não queria nunca ter amizade com ele. Ele, jamais, que seja adotado lá pelas doutoras. Deus me livre. Você acha que as doutoras vão adotar? Eu acho que não, viu? Não é querer, não. Não é querer, não. Eu acho que não. Acho que não. Acho que ele tem que ser tratado. Alguém tem que cuidar daquele menino ali. Tem que cuidar dele. Botar ele numa clínica, pra ele ser cuidado, né? Porque é algo muito over, sabe? Muito pesado. Mas você não acha que é, assim... Em alguns momentos, eu tentava analisar o comportamento do Thiago como uma pessoa de excessos. Intenso, vai. E pra tentar compreender. Não é, também, de alguma maneira, a graça do entretenimento? Não passa no plano por algumas atitudes, porque tem coisa ali que eu achei bizarro. Mas não é isso que o público também espera? Intensidade? Sim, mas tudo tem um limite, né? Você dá uma peitada em uma mulher. Ele deu uma peitada, ele trombou na Tati. Foi pesado. E ainda fala, ai, trombei mesmo. Oi? Não existe isso. Ele tem que respeitar as mulheres. Ele não tem que trombar, ele não tem que peitar as mulheres. Isso é violento. Isso é uma violência contra as mulheres. Não é legal. Eu vou totalmente de contra tudo que é homem que faz isso com mulher. E com homem também. Você não pode fazer isso com ninguém. Ele, nossa, o coitado. O Chai voltou da roça, ele foi lá, ficou, ficou, ficou. Até o menino se expulso. Você tem a sensação de que aconteceu com o Chai algo próximo do que aconteceu com você? No sentido de ser uma tortura a ponto do outro explodir? E essa expulsão tão polêmica, assim como foi a sua, ser algo injusto? Eu achei parecido. O Chai também partia muito para cima. Por ser homens, né? Grande. Então, assusta. Já uma mulher, mionzinha, pequenininha, ali com o dedinho assim, não sei o que, falando, não sei o que, não assusta tanto. Mas dois homens fortes, grandão, imagine se um dá um soco na cara do outro em rede nacional. Pesado. Pesado.